Beleza, eu fiz aqui um pequeno roteiro aqui, nós vamos falar de dimensionamento, alinhamento, flexbox, níveis de importância, animações e fazer uma atividade, um exercício prático aqui no final da aula, tá? Então vamos começar aqui, vamos criar o nosso, para podermos iniciar aqui, eu vou começar com o nosso index HTML e o nosso CSS aqui. É, deixa eu só abrir uma coisa aqui para eu ter a referência também. Tá, basicamente assim, a ideia é fazer um exemplo prático, né? É, que a gente vai visualizar esses conceitos e vocês vão assimilar aí. Vamos fazer a estrutura aqui rapidinho do HTML. Opa, eu estou no CSS, ele não aparece, né? Tem que ser no HTML aqui, HTML5, CSS3, que é a nossa... Nós vamos fazer, vamos fazer aqui três divs, a gente vai visualizar um conceito aqui, tá? Essa eu vou chamar de D1, D2 e D3. Vou salvar, vou abrir aqui, só para fazer um teste, tem uma extensão que eu pedi para instalar, que é o Live Server, aí você clica com o botão direito em cima do index HTML, clica aqui no Live Server, ele abre no browser e ele atualiza automático, né? Então a gente vai deixar esse esquema aqui, ó, para ele ir atualizando aqui do ladinho, né? E a gente não precisa ficar trocando de tela e tal, fica bem legal para testar as coisas, né? Então aqui eu vou importar, né, esse estilo aqui, externo, então link... CSS aqui ele já até acha. E aqui no CSS mesmo, vamos manter esse padrão do sempre iniciar zerando algumas propriedades com asterisco, né? Normalmente você zera a margem, zera o padding. A ideia é botar um box sizing, border box, que ele organiza aqui para nós podermos usar os paddings dos elementos, né? Ele limita o tamanho da caixa para a borda, tá? De cada elemento, e a gente vai entender isso daqui. Eu vou botar aqui uma fonte family clássica aqui, deixa eu ver. Essa daqui, trebuchet, ms, eu gosto dessa. O local, olha, já está mudando aqui, né? Não precisa a gente atualizar. Tudo que eu escrevo aqui agora, quando eu salvar ele muda, é como se fosse o nodemon aí do HTML aqui, tá? Mas eu não vou botar texto aqui, a minha ideia é a gente consolidar aqui uns conceitos de dimensionamento, tá? Então eu vou criar aqui o CSS das três classes ali que eu criei, o D1, e boto aqui um background. Vamos botar aqui um tamanho e um background, width, tamanho aqui de 300 pixels, altura, height, né? Que se fala, eu sempre tive dificuldade de falar essa palavra aqui, eu falava height, 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 mas altura e um background color. Vamos colocar aqui blue, né? E aí vamos replicar esses CSS aqui, as outras três partes, e botar aqui red e green. Salvei, quando eu salvei ele apareceu aqui, né? Vou deixar aqui 100% mesmo, que ele fica do jeitinho que eu quero. Vocês estão fazendo junto? Estão olhando mais para depois fazer? Estão fazendo junto, professor. Ah, beleza. Está ok a velocidade? Está tranquilo para fazer até agora? Nós temos uma noção aqui, né? A nossa tela aqui, o meu monitor ele é Full HD, né? Que é Full HD, qual é a pixelagem do Full HD mesmo? 1920 por 1080, né? Aqui, largura e altura, correto? Ele é largura, né? Horizontal e vertical aqui. Então, aqui está batendo 300 pixels, 300 pixels, 300 pixels, 900, né? E mil e poucos pixels aqui ele completa a tela toda. É basicamente isso mesmo. Essa tela aqui, ela também é... Então, está só para a gente ter uma noção. Beleza. Aí, o que a gente já percebeu aqui, né? Os nossos divs, eles estão um embaixo do outro, mesmo, digamos, que tenha espaço para o lado, né? Alguém sabe me dizer o porquê disso? Por que ele ficou um embaixo do outro aqui? A resposta é devido ao comportamento intrínseco mesmo, né? Existente por padrão do HTML aí das divs. Ela encara como uma linha toda, um bloco, ele iria ocupar uma linha toda aqui, né? E a gente... A tag que... Que... Afeta isso, né? Que está sendo aqui a parte... O jeito que a gente está mostrando na tela, né? Então, é a tag display que controla como vamos mostrar o elemento na tela. Então, se a gente vir aqui na D1, por exemplo, e falar assim, display inline, display inline, ele vai falar, mostra numa linha só. Vou salvar aqui. O H1, ele foi embora, né? Então, eu tenho que colocar o display inline nos outros elementos para eles conversarem entre si. Quando eu salvar, poxa, ele está indo embora aqui. Ele está ficando... Ele está sumindo do meu display, né? Na verdade, eu vou colocar o inline block aqui para ele ter. Como ele não tem conteúdo, eu acho que agora ele vai aparecer. Beleza. Ele vai aparecer. Agora, ele está entrando... Uma coisinha aqui. Combinado com float and position determina the type of box, our box, that are generated for an element. E aí, ele fala aqui, ó, esse float. O float é uma tag do CSS que a gente posicionava... A gente usa hoje em dia ainda, em alguns casos, mas ela está entrando em desuso, né? Tem formas mais modernas de você posicionar os elementos, tá? O float era a forma mais antiga de posicionar os elementos. Então, aqui, basicamente, esse inline block, ele vai encaixando na mesma linha. Enquanto tem espaço na tela, ele coloca os elementos. Se a tela diminuir, a tela, no caso, o tamanho da janela do navegador diminuir em largura, o bloco vai para baixo aqui. Ele não coube, né? Diminuiu de 300, 300. Tem menos de 900 pixels aqui, né? Então, ele vai para baixo e vai se posicionando assim. Se a tela diminuir, isso daqui já faz uma ideia de organização automática do conteúdo, dependendo do tamanho da tela. É o que a gente chama de responsividade, né? Vocês já viram esse responsivo, né? Responsividade aqui. Caracteriza o que se relaciona com a resposta. Capacidade de responder rápida e adequadamente ao que lhe é perguntado, adaptando-se às circunstâncias. Aqui, não necessariamente esse conceito, ele é geral, né? Pode ser aplicado a vários assuntos. Mas se aplicando a desenvolvimento web, né? Ele tem responsividade na psicologia, né? Atitudes compreensivas. E também, aqui no caso, a responsividade do desenvolvimento web, que é o que nos cabe, a ideia de se adaptar ao tamanho da tela, basicamente, tá? É isso. Os elementos se organizam automaticamente. Então, nós vamos ver aqui algumas tegras que determinam isso. Bom, aí, aqui, os outros conceitos sobre dimensionamento. Bom, a gente pode colocar uma ideia de... Deixa eu ver aqui, Alain Itens. Deixa eu ver se o Alain Itens, ele entra aqui nesse conceito. Não, deixa eu ver se o Alain Itens. 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 Ok. Bom, essa é a ideia inicial de como que é o funcionamento, né? Do fluxo do posicionamento do código. Vamos, digamos assim, uma outra coisa da parte externa do dimensionamento, né? Um conceito aqui, por exemplo, se eu colocar aqui dentro do D1 um texto, botar aqui Loren 200, que criou um texto grande aqui, o que aconteceu com o meu texto, né? Ele ultrapassou o limite dessa minha... Da caixa que ele está, né? Englobado aqui da minha div. E aí, nós temos algumas tags no CSS que dão alguma solução para isso, né? Por exemplo, você pode falar assim, cara, eu quero que ele... Que o conteúdo que está dentro de uma div fique limitado ao tamanho, aos limites dessa div. Porque o que aconteceu aqui, a gente já conhece de outras disciplinas, né? E de um site muito famoso, que é chamado de overflow, né? Nós estouramos o limite, né? Passamos aqui do limite, overflow, stack overflow, o estouro da pilha, né? Estouramos alguma coisa. Então, nós podemos utilizar o conceito de... O overflow, chamar o overflow. E se a gente botar ele hidden, o que ele significa? É que ele esconde o que estourou, né? É basicamente isso, esconder o overflow. Então, o que overflow, o que estourou, não é mostrado. É uma... Só que assim, a gente sabe que tem conteúdo para cá. Então, bom... A ideia é... Só para a gente entender isso daqui, né? A gente poderia colocar aqui overflow. Tem outras opções, né? Tem o auto. Deixa eu ver o que o auto faz. Ele cria um scroll aqui automático. Ele já... A gente tem acesso a todo o conteúdo, por exemplo. Tem o próprio scroll. A diferença aqui foi que ele criou até um scroll aqui embaixo. Mas, bom... Não sei exatamente a diferença do scroll alto para o scroll. Eu queria que dar uma olhada aí nos detalhes. Mas eles criam aí uma barra de rolagem. Não é muito comum, né? Você ver sites assim. Só se você estiver fazendo um site bem específico para limitar, assim, algum conteúdo. Para você ficar sempre numa caixinha aqui. de tamanho. O que é o mais comum, né? O mais comum, na verdade, é o seguinte. Quando se trata de posicionamento de tamanho de divs, de sessões, onde você... Você, na verdade, não define a altura dos elementos. É muito comum você fazer isso. As alturas dos elementos filhos, principalmente, como é o caso aqui, né? Que ele guarda algum conteúdo. A ideia é você não limitar. Aí ele cria... Eu vou botar o overflow. Daí, no caso, você pode até tirar essa tag. Mas eu vou botar aqui o overflow hidden. Ele... Quando... Enquanto tiver conteúdo para ser mostrado, né? Ou você faz, sei lá, uma paginação. Sei lá. Depende. Mas ele cresce para baixo. Ele faz o scroll na tela, né? Se crescer aqui mais... Se eu botar mais um lore em... Sei lá. Vou crescer bastante aqui. Lore em... Quatrocentos. Ele... A tela se adequa, né? Eu limitei a minha largura. Por isso que ele ficou assim. Mas a minha tela está se adequando. Se eu aumentar a minha largura e tal. Então, o comum é... Não se limita à altura dos elementos. Normalmente, não se limita, tá? Você controla isso. Deixa o conteúdo se adequar. Aí. Esse é o... No geral. Mas, claro que tem exceções. É... Bom. Aqui eu coloquei o... Ver que está lá em top. Tá. Ok. Beleza. Já vimos aqui algum pequeno conceito dessa parte. Vamos para outro aqui. É... O ideal... Normalmente, quando a gente está fazendo alguns sites. Você... Para ter controle... Nos elementos que são irmãos. Digamos assim. Né? Esses elementos... Sei lá. Eu vou dividir em três aqui a minha tela, né? Você engloba eles numa DivPy. Porque daí você... Mexendo na DivPy. Você pode ou replicar em cascata. Esse conteúdo. Ou você... Delimita o espaço melhor daqueles conteúdos filhos, né? Que eles podem trabalhar. Por exemplo. Eu quero pegar só 80% da minha tela aqui. Em vez de você mexer no bar aqui. E daí você muda a página toda. Você vai dividindo por partes, né? Por sessões. Ou alguma coisa assim. Uma DivPy muito comum para fazer isso. É uma classe chamada container. Até o HTML já meio que sugere isso. Então, você pega esse D1, D2, D3. E coloca aqui dentro do container. Tá? Esse é um padrão, né? Então, ele não muda nada. Que eu não coloquei nada aqui. Mas agora nós temos uma Div. Que daí... É... Container. Ele faz as coisas acontecerem aqui, né? E... Deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui no meu roteiro. Rapidamente. Alinhamento. Dei um padding. Ah, tá. Só para a gente... Antes de mexer no container. Só para consolidar, né? A gente já viu alguma coisa na aula passada. Mas, do jeito que está aqui, né? O meu... Nós atribuímos aqui a nossa... Em D1, por exemplo. O meu texto está muito colado nas bordas, né? Normalmente, a gente controla daí o padding. O espaçamento do conteúdo para a borda. Eu vou botar aqui 20 pixels geral. Ele dá uma afastada, né? Esse padding aqui. Se eu tirar esse border box aqui. E salvar. Você perceba que ele dá uma modificada aqui, né? Ele dá uma modificada no comportamento. Deixa eu salvar novamente. O que é esse border box aqui? Sizing aqui. Box sizing. Ele não extrapola o tamanho da borda mesmo. Do limite de 300 pixels. Se eu tirar esse cara aqui. Ele meio que entra na minha borda. E como ele cria aqui uma borda. Ele aumenta. Ele estoura os 300 pixels de limite. De largura, tá? Não sei se ficou claro aqui. Essa explicação. Normalmente... Esse aqui é um bom padrão de utilização. Você sempre ter isso aqui no seu código. Essas três linhasinhas. Para você ter controle real dos seus elementos. Ok? Então você meio que define. Não. O tamanho da caixa não vai extrapolar a borda. Se você tira isso. Ele meio que extrapola o tamanho da borda. Só para ficar bem claro novamente. Aqui assim com o box sizing. Eu vou inspecionar esse elemento aqui. O D1. E vou aqui no meu... No meu... Como que é o nome desse carinha aqui mesmo? Esse quadradinho. É o... Esqueceram? Eu também... Também esqueci aqui o nome dele. A gente viu na aula passada aqui. Bom... É o... Ah... Pois eu lembro. Mas olha aqui o que ele faz, né? Como eu botei um pad N20 em todos os espaços. E eu estou limitado na minha largura a 300 pixels. Ele limita o conteúdo para a partir daqui da borda. Ele começar a contar. Bota 40 daqui, 40 daqui. Eu só vou ter 260. Porque eu estou limitado a minha borda. A minha caixa está limitada ao tamanho da minha borda. Então meio que ela bate aqui. Ela não extrapola. Se eu tirar esse cara aqui. Olha o que acontece. Ele fica 300 de conteúdo. 20 e 20. Então ficou 340 de largura. Mesmo eu botando 300 aqui. Ele, na real, ele está com 340. Entenderam? Então... Isso aqui é um conceito bem. Que às vezes a gente usa. Vai colocando. E não sabe direito o que ele está fazendo de fato. Acho interessante colocar aqui. Sobre isso. Bom. Aí, então, o padding é a margem interna. Digamos assim. Da borda para dentro. E o padding. E a margem mesmo é da borda para fora. Então, se eu botar 20 pixels aqui. Ele daí... A borda para fora aqui. Ele afasta esse elemento. O elemento todo. Isso já tinha ficado. No exercício vocês com certeza já fizeram. Bom. Ok. Aí a gente encapsulou no container. E agora, como a gente encapsulou. A gente consegue aplicar aí o flexbox. Lembrando que isso daqui é uma forma, digamos. De alinhar. Daí você combinado com o float. Mais antiga. A forma mais moderna de fazer o alinhamento dos elementos. É utilizando o flexbox. E até o grid. O grid é uma coisa um pouco mais de layout da página toda. Mas também cabe nisso daqui. Então, aqui a gente tem um slide falando sobre o flexbox e o grid. E a gente vai entender aqui. Então, o que é o flexbox? O flexbox tem como meta ser um modo mais eficiente para criar layouts. Alinhar e distribuir espaços entre itens em um container. Então, normalmente você tem um container, como a gente tem ali. E os elementos dentro dele que a gente vai modificando, mexendo. Então, tem um container pai. E a gente vai modificando nele e nos filhos. Mesmo quando as dimensões desses itens não são conhecidas ou dinâmicas. Daí o nome flex. É um layout CSS3 que proveu um jeito fácil e limpo de organizar itens dentro de um container. Sem floats. Sem flutuações. Responsive mobile friendly. E aqui, quem já estudou React Native. Ou algum outro framework de desenvolvimento mobile. É muito utilizado o flexbox para posicionar os elementos no desenvolvimento de aplicativos mobile. Então, você vai usar isso aqui para a web e para o desenvolvimento de aplicativos mobile. Posicionar elementos filhos é muito mais fácil. Flex containers margin não colapsa com as margens de outros conteúdos. Ele não fica entrando. Ele mantém os limites bem corretinhos. A ordem dos elementos pode ser modificada sem a necessidade de alterar o código HTML. Então, você meio que consegue alterar a ordem de display. De mostrar as coisas. Sem alterar a ordem de criação delas no HTML. A gente vai ver um exemplo disso. Então, Flexible Box Model Concept. Aquele quadradinho lá era o Box Model. O nomezinho lá. Margem, padding e border ali. E conteúdo. É o Box Model. Então, a habilidade de alterar as alturas e larguras dos itens para melhor ajustes em containers existindo espaço livre. Então, se tem espaço na tela, ele vai querendo se encaixar. Ele vai se adequando, entendeu? Flexbox é independente de direção. Diferente do block ou do inline. Esses conceitos um pouco mais antigos anteriormente, eles dependiam da direção que você estivesse criando o elemento. Você também tem controle disso. A gente vai já entender essa parte de criação. De como o fluxo de criação funciona. Então, o Flexbox é indicado para o Small Scale Layouts ou seja, para os componentes. Enquanto o grid é especificado para a Large Scale ou Layout de estrutura. Ou seja, se você quer... Normalmente, o grid é utilizado para o posicionamento geral da página. Como se fosse o esqueleto. E o Flexbox, ele é utilizado para organizar os órgãos dentro do esqueleto. Do corpo ali. O espaçamento entre um rim e o pulmão é feito melhor pelo Flexbox. E o espaçamento, o tamanho e a estrutura, você usaria como se fosse o grid. Não é necessário você utilizar o grid sempre. Dá para fazer as coisas com o Flexbox também. Mas essa é a ideia. E como que é o funcionamento do Flexbox? Nós temos essas definições aqui. A ideia do container, o Flex container. Nós temos os elementos aqui dentro do container. Dessa parte cinza mais escura é o container. A parte, os quadrados mais claros são as unidades. Os filhos dentro do container. Então, Flex, os itens. A forma de contar, digamos, da esquerda para a direita, é chamado da parte do início, main start e main end. A linha principal é essa na horizontal aqui. O controle dele. O fluxo padrão do Flexbox é em linha. A gente vai já ver isso. Ou seja, ele vai da esquerda para a direita. Você pode mudar o main axis para ele ficar na vertical. Meio que se transformando, mudando o fluxo dele para ele ficar um embaixo do outro. Mas o padrão do Flex é um do lado do outro. Então, ele vai entrando da esquerda para a direita e vai caindo. Aí, o cross axis é essa linha aqui paralela aqui. Ele tem o cross start e cross end aqui embaixo. Então, vamos entender aqui. Vamos fazer isso. Então, vamos tirar o display aqui em box, em line block. Vou tirar aqui do D1 e dos outros aqui também. Vamos deixar bem do jeito padrão. Ele fica um embaixo do outro, correto? O padrão do HTML. Quando eu coloco aqui display no container e falo, cara, vamos usar Flex. E salvo, ele já muda para o comportamento padrão do Flexbox, que é na horizontal, em linha. E percebam aqui uma coisa. Mesmo eu diminuindo a tela, ele meio que se adequa. Ele diminui de 300 pixels de largura. Por isso daqui, os elementos, por padrão, aqui ele está 300, 300, 900 no geral. Mas, o meu carinho aqui, esse é um comportamento padrão, né? Dá para você mudar esse comportamento padrão para falar, não, cara, eu quero que o tamanho seja fixo em 300. Mesmo eu diminuindo a tela, e eu não quero que você se adeque tanto aqui. Não quero que meus elementos meio que se modifiquem nesse sentido. Por um lado é bom, você pode ver aplicações positivas disso. Mas se você quiser ter o controle real, né? Não, eu quero que eu meio que force ter 300 de largura. Aí você combina, aqui no container, um carinha chamado FlexRap, né? E você coloca o rap. O que é rap em inglês? O que é o que, professor? É lop? O que é essa palavrinha aqui em inglês? Ah, rap, parece embrulhar, sei lá. Tipo, aquela coisa que a gente coloca do lado do shawarma, tipo sushi, é tipo rap. Isso, isso. Tem uma comida, né, que se chama rap. Que seria como se fosse um... Deixa eu ver aqui. É um embrulho, né? Mas o rap aqui é um alimento feito com massa de pão. Então, se você botar só assim, né? Mas se botar aqui translate, eu acho que ele já mostra ali. Enrolar, né? Embrulhar, enrolar. E aqui no conceito de programação, nós utilizamos bastante esse conceito, né? De rap. Então, você embrulha e meio que define. Não, cara, eu quero que... Você passando essa característica aqui, ó. Então, agora está com o FlexRap ativado para rap. Aí eu vou diminuir o tamanho. Ó, ele não se adequa. Ele... Ele... É como se eu tivesse... Né? É... É... Eu tenho controle aqui. É... Ele se mantém, os filhos, com a largura que eu defini. Tá? Ok? Por padrão, ele vem um no rap aqui. Ele fala aqui, ó. No rap. E... Opa! Caramba, eu fiz a ingressa. É... Eu vou salvar. E daí ele está com aquele comportamento padrão. Tá? Então, por ele ser padrão, até mesmo se você tirar, ele está no no rap por padrão. Tá? Se você quiser mudar o comportamento, você coloca ele para rap. E ele... Ele meio que combina com isso daqui, né? Com as larguras fixas. E daí ele se adequa. Né? Se tiver tamanho, ele entra. Mas se não, ele vai descendo, botando o fluxo para a outra linha aqui, né? Dos elementos. Ok? Legal. Então, aqui tem... Eu botei aqui alguns exemplos. Em D1, colocar 90 de... Aqui, daí beleza. É... É... Por exemplo, daí com o rap... Eu vou abrir a minha tela aqui. E vou aumentar a minha largura do D1 para... Eu quero que ele pegue 90% da tela. Tá? Olha o que vai... Opa! Eu tenho que querer aqui. Fechar. Fechar aqui. Aqui. Ó. 90% da tela. E daí ele esticou. Ficou só 10% sobrando. Como esses 10% não cabem, né? 300 pixels. Foi para baixo. Então, você pode botar aqui. Não. Então, o primeiro elemento eu quero que pegue 100%. Ele pega 100% da tela. E daí eu fico abrindo. Ele vai ser, ó. A largura fica fixa em 100% da largura. Esse elemento ocupa. E esses outros dois, se eu botar aqui 50% para cada um. E daí você já começa a pegar aqui. Pô! Dá para fazer uns layouts muito fáceis de controlar. Eu quero que o meu site fique desse jeito. E dividir essa parte para ficar as colunas aqui. Um de cada lado. Eu posso pegar 30%, 70% para conteúdo. Se eu botar aqui, assim. Vai ficando uma carinha de layout de site mesmo, né? E aqui embaixo, se eu botar um D4. E botar o... Aqui seria o header. O menu lateral e o conteúdo. Você já começa a ter uma ideia de layout, né? De controle de conteúdo das páginas. Aí, se esses caras tiverem filhos. Aí você vai colocando para eles terem o comportamento flex também aqui dentro. E assim por diante. Então, dá para fazer um layout geral usando somente flex, tá? Mas a ideia é que você... O indicado é que você use grid para fazer isso, né? Por exemplo, o Bootstrap, ele usa grid por trás, tá? Para fazer aquela... Não, é dividido em 12 colunas, né? Por padrão. 12 espaços. Daí você vai junto a dois. Vai de dois em dois. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas, ok até aqui. Bom, então, vamos supor que iremos o elemento descendo a tela. Aqui, assim, definir o tamanho de... Daí você pode definir o tamanho de cada elemento. Não pelo widget. Não pela largura. Esse é um outro exemplo. Eu vou comentar aqui as larguras. Para você ver um outro jeito de fazer. Como a única coisa que tem conteúdo é o div 1. Os outros sumiram, né? Mas eu posso falar, não, eu vou botar a largura... A largura dos outros elementos também. Eu vou botar aqui, por exemplo, usando o flex... Uma tag chamada flex. E você bota aqui meio que uma porcentagem. 0,25%. Ele diminui. Aqui ele pega só 25% da tela. Eu vou botar aqui também o flex agora para o D2 e D3. Cada um vai pegar 25% da tela, né? Então, se eu quero a tela toda, eu quero... Não, esses dois com 25% e esse outro com 50%. E aí eu tenho a tela toda, né? A ideia é que você some para dar 1 os elementos, né? Para dar 100% ou 1, né? Você usando essa tag flex. Ela faz isso daí, tá? Utilizando uma referência de porcentagem. E da tela que você possui, né? Então, mesmo usando o flex wrap, ele não quebra. Não está fixo, né? Aqui está dinâmico e ele se adequa. Mais um conceito de responsividade aqui, tá? Sobre os elementos. Bom, aí se eu diminuir ao máximo aqui, em nenhum momento ele não desce, né? Então, daria para você ter esse controle também para... Não, eu quero que ele desça. Tem forma de fazer isso. Deixar menos rígido aqui. Ele se adequa ao conteúdo. Bom, ok. Vamos aqui para outro conceito, tá? A gente viu aqui alguns conceitos. Mas vamos abrir aqui uma outra... Uma outra... Um outro arquivo... Criar um outro arquivo aqui em index. Para deixar esse daqui de... Vou criar aqui um index.2.html e um outro style aqui, style2, né? Vou copiar e colar aqui. Renomear ele para style2. E vou criar aqui uma outra estrutura, tá? Vou fechar esse carinha aqui. Depois foi só para apresentar aqui alguns conceitos. E aqui, níveis de importância. Níveis de importância. Aqui é importância. Interessante a gente ter esse conceito aqui, tá? Eu vou importar aqui o style2 aqui. E ok. Deixar somente essa parte aqui. E aqui vou... Vamos... Vou criar uma div aqui. Uma div... Uma classe... E eu sei que eu quero esse container. Mas eu vou... Só para diferenciar, eu vou botar aqui test. Vou fazer um exemplo, tá? E dentro da tag class, eu vou botar h2 e aqui um hola mundo. E aqui eu vou colocar title, né? Que seria o nosso título, tá? Um HTMLzinho aqui padrão. Vou... Eu vou fechar esses aqui. Deixar somente o que eu estou trabalhando. Vou abrir aqui no meu live server. Ele abriu aqui bacana. E tá aqui. Olá mundo. Zerado. Tudo funcionando. Com a fonte padrão ali. O que eu quero mostrar para vocês é um conceito de CSS muito importante de se ter em mente. Tá? Que é a parte de... A gente chama de... O cálculo da precedência do teu CSS. Às vezes você coloca um CSS e não sabe por que ele não está afetando os elementos. Não está pegando, digamos assim, né? Então, existe uma precedência entre os elementos. Um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui... Vou colocar aqui... Teste... O H2 color... Vou botar aqui red. Ele vai modificar, né? Ele encontrou um... No elemento, sei lá, na página toda, um H2 e modificou. Se eu colocar aqui para ele falar, não, eu quero mais específico. Porque eu só quero pegar um H2 que tenha um title como classe, né? É um H2 mais específico. Então, H2.title. Ele até acha ali. E vou mudar a cor do texto aqui para green. Salvo. Ó, e ele modificou. Aí você pode falar, hum... Ah, mas é porque o H2... Esse H2 title, ele está vindo depois. Então, ele iria modificar mesmo, né? Mas se eu pegar ele e colocar antes do H2, ele ainda... Ó, ele ainda se mantém verde. Então, não é uma... Aquela ideia de... Eles não estão no mesmo nível de importância, entendeu? Esse cara, ele é mais específico que esse. Então, existe um cálculo de falar assim... Cara, essa tag, eles estão afetando, digamos assim... O mesmo elemento. Olá, mundo. O texto do Olá, mundo. São dois CSS que estão afetando o mesmo ponto. Só que esse cara, ele é mais fraco, ele é mais genérico. Então, ele é mais... Ele tem um nível de importância menor. Então, a precedência dele fica para depois, entendeu? Esse cara, eu estou especificando mais. Então, a importância dele aumenta e eu uso ele, entendeu? Então, existem níveis de importância. Eu posso falar... Deixar mais claro ainda. Eu posso falar, não... Dentro da classe teste, eu quero que pegue o H2 title. Então, se eu fizer assim, dentro da classe teste, um filho dele, um filho H2 title, ponto title, né? Que tem... E eu vou mudar a cor dele para blue. Ele muda, ó. E ele, então, tem uma nota de importância maior, tá? Esses caras todos estão afetando a mesma coisa. E daí, isso tem um link bem interessante que mostra isso, tá? É esse link aqui, ó. Que eu vou colocar para vocês. Alguns artigos no Medium, eles são bem fáceis de ler, né? De entender. E é bem interessante utilizá-los. Vou colocar aqui no chat. Para vocês abrirem também depois. E vou botar aqui. Aí, ele fala... Ele explica direitinho como é feito esse cálculo, tá? Como que... Da onde que vem isso? Entendendo a precedência de estilo em CSS, especificidade, que é você deixar mais... É bem pontual. É como se você estivesse fazendo uma query aqui, né? E essa query, ela é bem específica. É como... Ela é bem exata. Então, tem uma especificidade. Herança e efeito em cascata, né? Aqui é traduzido... Esse texto é traduzido desse Stephen Bradley aí. Tem o texto original em inglês, quem quiser ler. Aí, ele vai falando. Você já enfrentou a situação? Ele fala da precedência. Aí, ele fala aqui, ó. O cálculo da especificidade. Eu tenho um parágrafo e um parágrafo com uma classe. Quem que ele vai pegar? Ah, ele vai pegar o de 14. Você vai achar que, nesse caso... Só que... Ele fala... Aqui, ele dá um exemplo até que não. E daí, tem que verificar. Ler direitinho o elemento. Mas, aqui está o cálculo. A especificidade é calculada contando-se vários componentes do CSS. E a expressão deles em uma forma ABCD. Isso será mais claro com o exemplo. Mas, primeiro, os componentes. Elemento, classe, ID e estilo. O elemento e pseudo-elemento, ele tem uma nota mais baixa, digamos assim. A classe, o pseudo-classe, tem uma segunda nota. Se for um ID... Se ele tiver um ID em vez de uma classe, ele vai... E se tiver um estilo em linha, ele vai pegar esse estilo em linha. Ele sobressai sobre os demais. O que ele está falando aqui... Aí, ele dá um exemplo aqui. O P é um elemento. O Div é um elemento. Eles têm a mesma classe. Quando ele tem o mesmo nível de precedência, a mesma pontuação... O último que entrar, que modifica o elemento. Ok? É isso que ele está falando aqui. O ID, ele vem em terceiro. Aí, se você ficar combinando as coisas, ele vai somando. E daí, ele bota esse exemplo aqui. A Div com Pbio, ele fez essa soma. Só que se você botar um ID com um parágrafo, ele tem essa ação. E o segundo tem mais especificidade que o primeiro. Esse daqui é mais geral. Ele pega para mais Divs com Pbio. E aqui, ele pega para um parágrafo só do Sidebar, o ID, que é o único na página. Então, ele se sobressai. Ele vai pegar esse código aqui para modificar. Tá? Leia com calma aqui, que vocês vão entender. Aí, aqui, só para terminar esse ponto aqui. Você pode falar, não, mas eu quero, porque eu quero que seja... Que ele pegue esse código. Eu peguei um HTML muito... Já de outro projeto, muito grande, com... Eu não estou entendendo direito. Pode ter milhares de linhas CSS aqui. E eu quero modificar esse Olá, Mundo para uma cor que eu quero agora. Como que eu faço isso? Tem um artifício para você fazer isso aqui no CSS mesmo, externo. Alguém sabe? Uma palavrinha que você coloca e ele força, ele zera as precedências e usa essa. Vocês já devem ter visto. É o important. Você bota aqui assim. Esse cara é important. Se eu salvar, ele vai pegar o vermelho. Ele quer o menor precedência e ele pula lá para frente. Só que se você botar muitos importes no seu CSS, você corre o risco de ter um código mal. Escrito aí, tá? Você usa o important só em raríssimos casos. A ideia é que você entenda essas... Tá? Ok? Então, daí aqui a gente tem alguns conceitos. Tem outros conceitos interessantes aqui do CSS. Do CSS, que é aquela parte que vocês já devem ter visto algum código nesse sentido aqui. Por exemplo, você pode ter... Eu vou botar uma outra div aqui. Div de uma classe... Sei lá. Classe ok. Vou botar esse H2 aqui dentro da classe ok. Então, uma div dentro da outra e da outra aqui. Tá? Aí eu vou... Enquanto aqui ele tá pegando, né? Eu vou comentar aqui... Eu vou comentar aqui esses caras. Vou ficar somente com a classe div. E eu quero... E daí... Eu quero que ele pegue o H2 numa classe... Numa classe div, não. A classe teste, né? Eu vou pegar o H2, mudar pra... 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 Pra Red aqui. Vocês vão ver que ele tá... Tá alterando ali, né? Ele tá alterando. Tô pegando um... Um filho qualquer. Só que... Vocês podem ter um... Um CSS que tem esse simbolozinho aqui. O que ele vai fazer? Ó. Ele não pegou o CSS. O que significa esse símbolo aqui? De maior aqui. Ele é um operador no CSS que ele fala... Cara, eu só vou pegar o H2 que é... Que seja filho direto do meu componente. Ele é um... Ele... No caso, esse H2 aqui... Ele é meio que neto da classe teste. Ele não é filho de primeiro nível. Tá? O próximo nível. Então, se tiver um H2 aqui... É... E botar aqui... Ok, ok. E vou salvar. Ele entra e pega o Red. Correto? Tá? Então, esse cara... Ele... Ele faz isso. Aí você... Ou você pode deixar mais geral... Ou mais específico. Pra pegar os filhos de primeira... De primeira... É... De primeiro nível, digamos assim. Tá? É um... Um outro... Uma outra dica de CSS. É... É... Bom, então vamos aqui pro outro conteúdo. Aqui do roteiro. Aqui eu tinha colocado um bem... Um outro exemplo aqui das animações. Tá? É dessa referência aqui que eu também vou colocar aí no... No chat. Tá? Botei aqui do... 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 Do Skoola. É bem interessante esse exemplo aqui. Só pra vocês verem o poder que o CSS novo tá tendo. Né? O CSS 3. É... De animar elementos. Né? O que é... É... E ficou, digamos assim, mais fácil... mais fácil de de implementar a gente pode usar esse esse html2 aqui mesmo no meu eu acho que a minha a minha internet ela deu uma boa é uma boa bugada aqui tá muito lento vocês estão me ouvindo sim professor ah tá tá aí eu vou falar para vocês tentarem fazer se esse esse exemplo aqui mas eu ia pegar aqui as referências do código né mas é bem simples assim de você fazer tentem fazer esse exemplo aqui para vocês darem uma estudada nessa parte aí ele fica animando um botão mudando de cor um quadrado e vocês vão entender que que dá para ser feito tá mas fica mais para mais para frente a gente vê isso às vezes o vídeo desaparece é a internet hoje não tá facilitando é bom então vamos para o qual vai ser uma tarefa que eu vou passar para vocês a fazerem para treinar o o flexbox aqui tá deixa eu abrir aqui nossa apresentação é continuando ela aqui né eu falei aqui que o os itens serão dispostos no layout seguindo o eixo principal e o transversal foi aquele conceito que a gente viu aqui nesse slide passado você pode mudar o padrão mas esse é o que ele segue o eixo principal é de um um flexcontainer é o eixo primário e ao longo dele são inserido flex itens cuidado o eixo principal não é necessariamente horizontal vai depender da propriedade flex direction e daí a gente volta aqui para o nosso aqui para o nosso índex anterior que a gente estava aplicando isso só para gente testar aqui o flex né eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui o o nosso a nossa página anterior e a nossa o nosso flex direction tá padrão é roule né é o padrão dele eu posso mudar para colom então eu posso ir aqui no no style xss e aqui no container eu falo os meus elementos eu quero que a direção do flex dele flex direction seja colom aí ele bota um embaixo do outro tá só que como eu tirei a largura aqui e o conteúdo ele deixa eu voltar aqui para 30% para cada vou botar aqui a altura eu vou botar aqui a altura deixa eu ver aqui e tirar aqui que eles sumiram da tela né que eu modifiquei a forma é engraçado agora eles eles reapareceram né é estão um embaixo do outro deixa eu botar aqui a largura para 30 por cento 30 por cento e 30 por cento de um d2 e d3 30 por cento também aí ele ficou um embaixo do outro tá só pegando 30 por cento da tela né é esses caras agora estão é a orientação do flex está na na vertical né antes estava na horizontal é o flex direto direto com o colo e bom aí aqui você pode colocar que eles tem mais alguma coisa que flex o combinado eu quero ver se o alain itens e pega um center aqui ele vai para o centro da tela né então a existe um um desafio de que com o css você tem muita dificuldade de centralizar uma div né existem formas de fazer isso uma delas seria essa aqui né na sua div você engloba tudo com flex bota que a direção deles é na coluna aqui e a gente bota um flex center eles vão para o centro se eu botar no roux ele ele fica é eu não não tenho essa visão né por estar alinhado na 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 horizontal mas se eu botar na vertical ele o vertical não é colo e ele pega a minha o meu x como parâmetro né de alinhamento é mas aí esse é um jeito o jeito mais clássico de alinhar é você controlar as margens né do elemento e alinhar no centro bom é aí aqui era só esse conceito que eu queria voltar e vamos vamos continuar aqui no no slide é aí você controla alguns itens com essas outras tags aqui tá main start e main end são onde os itens são inseridos dentro do container começando pelo lado start indo até a direção end né então normalmente do lado esquerdo para o lado direito o tamanho principal e o eixo transversal você tem o cross start cross and size tá aqui aí algumas propriedades do flex tá no geral aqui a gente viu algumas né e vai ter um exercíciozinho para gente entender que esse exercício desse site aqui tá é como fosse um joguinho e ele é bem interessante para vocês treinarem os conceitos tá então vocês vocês abrirem aqui o link que eu coloquei aí aí vocês vão lendo e vão opa deixa eu voltar aqui deixa eu zerar aqui o meus os meus caramba o meu tá com com o passado que eu tava fazendo deixa eu abrir na tela anônima a minha tela anônima ela é no lado preto né então tá dele carregou aqui ó todos vocês abriram aí esse link que eu coloquei aqui abriu aí e aí ele ele dá um tutorial aqui tá de inicialmente de que que você tem que fazer a ideia é digamos que aqui é um lago né tem um sapo um sapinho e uma vitória regia aqui né uma amazônica digamos botar o sapo em cima das das plantinhas aí da vitória regia então o o digamos que o o lago é o nosso container é é e os elementos estão aqui dentro né então eu ponde que eu ponde né é seria o o lago aí ele fala tá lá no display flex é a ideia é você é o o o o game onde você tem que ajudar o sapo escrevendo css código css guia o sapo para o lilipad né a vitória regia aí ou é onde right by using the justify content the property which alinha os elementos horizontalmente e a que aceita os seguintes valores né e daí ele dá por exemplo vamos usar o flex com justify content flex and é coloca aqui foi o que a gente colocou a gente colocou conseguiu colocar o sapo em cima da da planta é ajustando conteúdo para o final iniciando do final né e é essa resposta dele mover o sapo isso que ele faz então vamos para o segundo exemplo agora coloca o sapo daí você já imagina as vitória regia tão meio que no no meio então flex com contente aqui vamos colocando aqui dois pontos ele dá aqui né a linha é o o o o o o o o flex está no 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 lado esquerdo flex do lado direito centro space between é outro espaço entre ele vamos ver então aqui é o center né botou o sapinho foram para lá habilitou o next essa resposta do segundo vamos fazendo aí a gente não vai fazer fazer todos que vai chegar alguns que eu vou deixar para vocês resolverem e aqui são os básicos né é então qual que eu qual que seria esse daqui a resposta desse daqui do terceiro né um just file content e aí ele fala a para você saber os possíveis valores bota o mouse aqui em cima o flex start é o defúl né flex and botou sente e sobrou esses outros aqui space between space a round space envoli e aí a gente pode testar aqui né não sei qual é então a gente pode botar aqui space traço, se eu botar space bitwin ele separou, mas não, opa, botei errado aqui, bit win ele separou mas não ficou bem em cima dos carinhas aqui, então ele botou um espaço a gente viu aqui que botou um espaço igual entre o elemento do meio para o fim do início para o meio e do meio para o fim tem um espaço igual aqui, mesmo espaço space between, não é esse o segundo aqui space around aí é esse ele calculou o mesmo espaço entre os elementos e a borda aqui, tá aí as margens mais ou menos isso ok vamos para o próximo now the lily pads on the edges have drifted to the shore increasing the space between them use the edges for this time the lily pads have equal space between them aí ele fala que tem o mesmo espaço e foi aquele que a gente colocou aí eu vou deixar para vocês brincarem digamos assim resolverem todo aqui seria aquele que a gente colocou né, anteriormente bit win opa, é bit assim é, isso mesmo que é para ele falar que tem o mesmo espaço aí eu vou falar para vocês resolverem todos e mandarem né a a a resposta aí a tela final resolvo isso daqui que vocês vão ter uma boa noção de flexbox, tá é que tem alguns elementos algumas coisas mais ó mais elaboradas de como resolver ou combinar justify content com align itens e assim por diante tá vai meio que meio que colocando em prática os conceitos que a gente viu até agora tá tem outros bem interessantes aqui tentem resolver ok quem está fazendo aí e aí a gente mostra na próxima aula algum algum que não conseguiu ou sei lá algo mais difícilzinho e aí o que que eu planejei aqui ainda para a aula de hoje é a gente fazer um exemplo aqui de de um formulário usando flex e os conceitos de 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 responsividade que a gente viu então vamos abrir aqui o nosso projeto novamente e vamos colocar aqui que seria um outro código HTML que seria um formulário form.html inicialmente só para testar o os nossos conceitos tá abrir botar aqui um um form.css e aqui no vou vou abrir aqui o form no nosso open server aqui fechar esses e não tem nada dentro vamos escrever o HTML vou fechar esses outros aqui para deixar somente o que eu aí HTML5 botar aqui form responsivo e a gente vai ver aqui alguns conceitos mais na prática deixa eu ver aqui o que que eu coloquei ok daí abram esses outros links também para dar uma olhada vou botar lá no aí aqui está falando de de grid né mas basicamente só para antes de entrar ali o flexbox ele ele ordena os elementos em uma dimensão e o grid ele trabalha com duas dimensões tá basicamente é isso depois a gente entra mais em grid vamos ver o flexbox primeiro com mais calma assim entendendo a parte do flexbox então vamos vamos aqui fazer o nosso formulário aqui rapidamente tá e ver aqui alguns conceitos aplicados do CSS então vou fazer uma div aqui com uma classe form tá vou chamar de form não form group form e vamos botar aqui alguns elementos nesse nosso formulário né é pegar aqui um logo qualquer sem perder muito tempo logo logo deve novamente né que a gente quem já baixou aí algum vou pegar esse um logo um logo primeiro que apareceu aqui tá esse esse daqui mesmo pegar esse azulzinho aqui mais bonitinho vou salvar esse cara salvar imagem como logo ng aqui no meu projeto tá o meu projeto tá aqui nessa pasta salvem aí na pasta de vocês parte 2 da aula aqui o ideal né é que a gente coloca aqui dentro de uma pastazinha img ou imagens pra manter um padrão de projeto então ele entrou aqui né nossa logo tá aqui dentro agora tá é a gente tem acesso a ela então vamos importar ela pra cá né img a tag clássica aqui img barra logo e ele vai entrando aqui no nosso projeto ou era pra entrar né não entrou logo peraí ai form responsivo será que vamos pegar por que não tá aparecendo aqui a nossa imagem eu acho que ele deu um problema no meu live server fechar aqui fechar aqui tudo que eu vi ele demonstrou um um errinho ali e e eu não dei atenção vou abrir novamente agora tá aparecendo era isso mesmo tinha dado um errinho eu não tinha dado atenção mas agora nossa logo tá aparecendo tá e aí a gente vai colocar o resto do html aqui inicialmente deixa eu fechar aqui é com os elementos de um formulário né input um um input type text do tipo texto não e já entra o input ele é uma tag única né não tem fechamento normalmente a gente coloca assim mesmo é é e aí a gente vai colocar aqui o name dela é nome e um placeholder padrão de um input aqui seu nome aí a gente vai colocar aqui um cara entrar com o nome ou e-mail tá type e-mail esses types aqui o html5 já cuida pra gente do aplica já algum algum não os tratamentos seu e-mail e vamos colocar aqui um um text área name do text área é é comentário é lá comentário não precisa desse dedo colamos nem do row a gente vai colocar só um placeholder também seu comentário ele cria aqui né diferente zinho e vamos botar aqui um botão o text área é diferente do input ele tem tag de fechamento botar aqui o input e input button do tipo button e aqui enviar salvei beleza tá entrando aqui o nosso vamos agora é a o html é isso né vamos agora mexer no css pra alterar aqui o nosso formulário pra aplicarmos os conceitos que vimos hoje né então pra fazer do zero aqui né a gente zera aqueles padrões margem a gente vai ver agora isso sendo aplicado aqui na prática né margem padding e e box sizing order box e o font family pode ser aquele que a gente viu mesmo trebuchete lá salvar é ok né modificou muita coisa aqui mas será que a gente importou o form não a gente não importou o form por isso que a gente não viu a alteração então a gente tem que importar o o link o css né tava esquecendo link css pro form css salva agora ele deu uma modificadinha né tirou as margens padrões ali beleza agora tá funcionando é então vamos vamos botar aqui no no nosso body uma cor diferente aqui pro nosso formulário background ground color eu vou botar aqui é não sei um uma cor mais escurinha é deixa eu ver uma cor aqui que eu tinha colocado asterisco 27 28 20 deixa eu ver qual que fica ele fica um verdinho aqui né a nossa logo não é a melhor logo pra isso seria legal uma logo sem sem fundo né pra ele ficar bonitinho ou a gente tira o fundo da nossa logo ou será que é muito complicado eu tirar esse fundo aqui ou de vocês o meu nem tanto né eu consigo tirar esse fundo bem rapidamente aqui com bem meio caseiro aqui mas ele tira o fundo bem fácil aqui pra mim tá eu manter essa mesma logo aqui salvei fechei tá sem logo lá não ficou coisa melhor mas deixa assim mesmo tá só de teste né é até melhor se fosse ok aí vamos continuar aqui eu vou colocar um começar a entrar no form né o form tem uma classe form então eu vou criar ela aqui né ponto form eu acesso ela vou colocar aqui se eu colocar um um text align center será que ele já modificou ele já ele já deu uma uma centralizada né mas os meus elementos eles estão meio que um 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 em cima do um do lado do outro não tá muito legal eu quero colocar um embaixo do outro pra fazer isso tem uma uma forma de você de você trabalhar com deixa eu ver aqui com por que que ele não tá você botar o bloc né o display bloc é isso mesmo um jeito bem padrão tá um outro jeito mais padrão de fazer é você fazer o seguinte assim você é é colocar nos inputs filhos então dentro do form o input input ó olha aqui uma outra forma de encontrar um elemento você coloca entre colchetes type text tá é esse ele só vai afetar o input do tipo texto tá é uma outra forma de encontrar um elemento todos os tipo texto vão ter esse esse padrão aí eu posso também botar entre vírgulas e colocar aqui esse mesmo css aqui eu vou colocar também pro tipo do e-mail tá vamos já aí você inicia a partir daqui o corpo do código css então eu vou pegar o que for de texto e-mail vai ter esse css aqui no caso eu vou botar aqui o display display block pra gente testar aqui uns outros display salvar ele 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 colocou esses dois carinhas como um bloco único na tela aqui tá isso tudo é bloco aqui dele tá é só pra gente entender esse esse funcionamento o o o text área também vai ter um display block e daí eu posso achar ele nessa maneira aqui form e ele é um elemento text área aqui text área né ele não é ele é uma tag text área que tá dentro da tag form então também vou botar block todo mundo vai ficar numa linha só percebo que ele já tá entrando e o input submit ele segue esse padrão aqui também agora eu vou ter controle individual pra cada elemento aí né e aqui não é text é o submit todos com display block aí beleza deixa eu ver se eu coloquei correto aqui não é o submit né type aqui ele tá um type button na verdade eu quero um type submit aí ele ele pegou a gente vai ver mais pra frente a diferença de um tipo button de um submit o submit ele é a execução do formulário tá ele pega a execução do formulário caramba aqui o ideal seria eu ter usado uma tag form mesmo não uma classe form mas depois a gente modifica isso aqui é só pra testar alguns conceitos aí vamos começar aqui a centralizar e separar né dar uma carinha melhor pro nosso formulário então aqui no form eu vou colocar um padding espaçamento dos lados de todo mundo botar aqui 20 pixels e o text align center que já tá beleza ele deu um espaçamento nos falta eu dar uma tratada na imagem aqui né então eu vou já pegar aqui pra tá na ordem a minha imagem eu recupero ela com CSS e aqui um conceito né de max width que a gente não viu botar aqui 20 pixels pra dar diminuída nela e um width 100% então aqui quando a gente diminui ela tá ela fica no 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 padrãozinho do tamanho dela aqui eu poderia diminuir aqui esse carinha aqui pra eu diminuir ela se eu botar 80% peraí deixa eu ver e mg ah tá faltou um ponto ali por isso que ele não tava pegando aí agora ele tá muito pequenininho mesmo aumentar aqui pra 80 pixels botar aqui 100 pixels controla o o tamanho e aqui ele pega 100% desse tamanho do quadrado da imagem tá mais ou menos isso vocês podem ir testando aqui acho que 200 vai ficar legal tá 200 é o tamanho dela mesmo e aqui eu vou botar 150 vou diminuir um pouquinho então ele meio que redireciona padrão aqui beleza aí esses dois carinhas no display que eles estão no display block eu vou botar um um espaçamento deixa eu ver aqui um 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 espaçamento do conteúdo dele do conteúdo aqui do padding left desse textinho pra ele começar um pouquinho mais afastado 10 pixels ele afastou um pouquinho aqui fica mais agradável eu vou centralizar esses elementos que tá dentro do conteúdo da classe form é é pra pra pro meio pra botar eles no meio daí uma forma clássica de fazer isso é com a tag classe margem você coloca margem é você pode assim botar zero e alto esse é o jeito clássico de centralizar elementos no CSS né é é e eles vão pro meio aí o o depois a gente vai modificando aqui os outros vamos vamos logo nesses nesses dois inputs vou aumentar aqui a o tamanho da fonte 16 pixels o tamanho máximo dele ele vai pegar sei lá 500 pixels sempre combinado o max width com a tag width esses dois aqui sempre andam juntos e aí a gente tem um um formulário que tá aumentando aí de tamanho vou botar aqui o height dele pra 35 pixels um pouquinho mais agradável vou separar um pouco eles né também pra eu dar uma uma separação uma separação neles eu poderia botar aqui na margem geral botar aqui assim uns 10 pixels aqui eles ficam um pouquinho mais separados fica melhor tá então esse daqui é a margem topo e baixo né então ele botou uma margenzinha do topo e baixo e dos lados tá automático ele calcula pra você sempre ficar no centro da tela tá é isso que ele tá fazendo margem 10 alto e aqui a gente pode só pra dar uma botar um border radius aqui border border radius os ladinhos ali as bordas né ele dá uma arredondada botar 20 pixels ele fica um formuláriozinho um pouco mais agradável digamos assim aí a gente vai copiar muita coisa disso pro text área a gente pode pegar a parte do border radius isso daqui também o height o height não o height a gente vai modificar o font size 16 e o centro tudo isso aqui a gente vai pegar então eu vou só copiar e colar pra cá vou salvar o nosso comentário ele ficou muito a cara do input o text área por causa do tamanho dele aqui pra ele ser maior né vou botar aqui um 120 pixels é um padrão bem utilizado o seu comentário tá sendo cortado pelo border radius aqui o ideal então é que você aumente o padding né você bote aí um deixa eu ver aqui um padding de 10 pixels é aumentar um padding aí aí ele ele afastou do lado e de cima ficou meio que alinhado com os outros aqui tá deixa eu ver o que mais dá pra colocar tá um padrão do text área é que ele é alterável pelo usuário então você pode limitar isso daqui né pra limitar isso você pode ele não vai ter esse poder ele fica fixo aqui ou você pode ainda controlar eu quero que ele consiga modificar somente verticalmente e daí ele aparece só pra cima e pra baixo eu não consigo ir horizontalmente modificar então sem nada ou você ainda pode botar pra ele ser horizontal ou both que é o padrão então só horizontal não vertical é bem legal essa parte de controle do que você pode fazer então vamos botar aqui vertical deixar vertical é ixi ele ficou aí beleza ele tinha guardado o último beleza ok o texteário ok e o input aqui do nosso botão nosso submit ele vai ter um padding é vamos 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 botar aqui display block padding left espaçamento interno ali do texto também 10 pixels border radius 20 também todo mundo ficar redondinho margem alto centralizado também font size 16 max width 100% max width e aqui deixa eu ver ficou mais ou menos assim o nosso nosso botão vamos aumentar ele você pode diminuir em vez de ser 500 colocar 300 aqui ele um pouco menor mas vai ao seu critério e aumentar aqui esse tamanho dele botar aqui um width dele uma height na verdade de 35 pixels ele fica um pouquinho maior dá para mudar a cor dele aqui botar aqui uma cor diferente para seguir um padrão ali seria ideal botar a cor que está dentro do logo aqui para recuperar essa cor do logo aqui existem algumas ferramentas deixa eu ver se eu tenho um color pick aqui eu acho que eu desabilitei todas as minhas ferramentas de CSS eu não mais daria para pegar para não perder tempo a gente vai só modificar ele aqui mesmo um background color sei lá meio próximo do azul vou botar aqui 5 7 um AAD está um roxinho ficou um roxo daí aqui a gente consegue alterar aqui agora quando eu inspecionar ele mostra a cor dele aqui se eu clicar eu consigo puxar ele para uma cor que eu quero mais talvez essa aqui fica mais próximo da logo ali e aí a gente só recupera esse código aqui hexadecimal cola aqui a gente modificou a cor do layout vamos mudar a cor do texto aqui color white eu acho eu acho que fica melhor 500 mesmo aqui bom aí você pode ir mudando mas uma coisa legal de ter no botão é o cursor né o cursor você saber que é um botão botelipointer daí ele muda o mouse ele sabe que é um botão você pode animar e bom aqui está um formulário mais ou menos padrão aí criado do zero né e aí você pode ir modificando para ele ir se adequando né a gente ele ir esticando ou diminuindo com o tamanho do 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 da tela né é e ok bom vimos alguma alguns outros conceitos mas é é isso a gente vai continuar aí na próxima aula deixa eu deixa eu Oi você poderia compartilhar o CSS aqui no chat que eu acho que eu esqueci alguma coisa sim coloco lógico o código para vocês terem darem uma olhada e ir modificando aqui é o CSS todo e o HTML desse formulário aqui né todo o que a gente fez hoje na aula mas ele assim tem aqui tem outras coisas que dá para fazer né a gente criou meio que do zero a gente vai vir mais para frente para utilizar alguma biblioteca que ele dá uns tratamentos melhores mas assim você tem controle total né você sabe o que você fez totalmente aqui isso é uma vantagem nesse sentido deixa eu vou parar a gravação aqui e eu vou parar a gravação